A CIDADE NO BRASIL Vira ela um pouquinho em pé, Alessandra Olha lá, ela tá com remédio Tá vendo? Olha lá Não, então ela não vai ficar não, Alessandra Deixa ela deitada assim Fica deitadinha assim, Nina Nina, fica aí quietinha Nina, fica quietinha aí Não vai cair não, quietinha, Nina Nina, tá andando de bicicleta não, Nina Deixa ela ir, vambora Ela tá olhando, ela tá se sentindo estranho Ela teve que comprar essa roupinha pra ela Agora ela ficou, deixa ela ir assim Olha lá, agora ela deitou de novo Deita pra lá, deixa ela ir, vambora Viu, Nina? Não, sente aí, eu tô gravando, Alessandra Ô, Nina, linda É fraudão, nega Tá de fraudão, a gente tá com saudade de você, amor Com meu ração Ô, amor, tadinha A gente tá com saudade de você, amor Pô, noco rosa Claro, ela, né, menina Ô, Nina Pegou roupinha, né, Nina Cara, sua roupinha, Nina Ela me conhece, aí É, claro, ela tava com saudade da gente Ah, gente, eu tenho que sair Tô preocupado com a Nina Se ela ficasse quietinha, eu levava ela Né, Nina, quietinha, amor Deixa ela ir, ela não vai cair, não Quietinha, claro que não Preocupado com ela É, Nina Nossa Podia botar ela aqui no meio, aqui, ó Pô, estica essa cama aí que eu vou botar ela pro meio Estica aí Mas ela gosta de ficar ali na beiradinha Ali na, aqui nos péspedes Deixa ela ir, né, mas ela não cai, não A cama é grande Né, Nina? Né, dá um beijinho nela, amor Um beijinho Né, Nina, coitada O pelô, né, Nina E ração Né, Nina? A gente vai trazer da casa a Luiza Né, Nina? Gostou Você já tá em casa, tá, amor? Pode, pode ficar tranquila, tá? Tá, linda? Um beijo, tá? Nina, quietinha, Nina Deixa que ela fique aí Fica quietinha e dorme aí, tá? Ela vai dormir Ó, dorme, tá? Tá, amor? Ela tá olhando pra gente Ô, meu Deus Ô, coisa linda Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.